Vamos agora com o Remo. O Leão já está em Santa Catarina, sábado à noite, amanhã à noite. Os azulinos jogam contra o Brusque pela sexta rodada da Série C. Se vencer e contar com outros resultados, os remistas podem deixar a zona de rebaixamento. Ainda em Belém, o técnico, o zagueiro Diego Guerra, falou sobre o que espera desse desafio fora de casa. Vamos acompanhar. É, vai ser a minha primeira vez que eu vou jogar contra o Brusque, mas pelo que a gente vem analisando, o pessoal vem passando para a gente, que vai ser um jogo muito difícil, como todos são na Série C, não tem jogo fácil. É, manter a constância que a gente manteve no último jogo, que foi de buscar o gol a qualquer momento, mas com a cabeça fria, sabendo que o nosso time é qualificado para ir lá e voltar com a vitória. A expectativa é muito grande do torcedor nosso, da imprensa, para saber qual será o comportamento do Remo fora de casa, porque dentro de casa a gente viu, na estreia do técnico catalã, um time com atitude, um time com muita entrega, buscando a vitória do início ao fim do jogo. E a gente sabe, e não era para ser assim, que os jogos fora de casa, todas as vezes a gente vê outro tipo de comportamento, né, um pouco mais precavido, explorando aqui ou ali, tentando buscar aquele único gol, sair com a vitória. Então a gente tem que saber, vai saber amanhã, desculpa, qual vai ser a proposta do catalã, aqui em Remo, a gente vai ver jogando fora de casa. Abner, daqui a pouco você volta, tem um time Mestre, tem Série D, tem Feminino do Remo também, até mais, Abner. E tem a lista de quem está no plantel de Remo e Paissandu. Até mais, Abner, valeu. Vamos ao segundo tempo do esporte. Vamos nessa, Márcio. Abner, Luiz, o que você conta para a gente agora? Olha, nós vamos trabalhar agora com os inscritos de Remo e Paissandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Para o torcedor ter a ideia de quantos jogadores, através da tela a gente vai colocar uma arte agora, a gente passa com o Remo, né? Vamos começar com o Remo, o Remo então tem 31 jogadores inscritos na Série C do Campeonato Brasileiro, 26 atletas já jogaram, né, ainda não entraram em campo. Zé Carlos, que é o goleiro reserva, Vitor Lube também, Junilso, Henrique e Ricardini, esse daí ainda estão guardados. Então trata-se de 31 jogadores, 26 atletas foram usados até o momento. E aí a gente muda a tela agora, vamos para o Paissandu. Não tem informações de quem pode sair do Remo, né? Ah, tá. Tem isso também. Tem essa informação. Vamos mudar a tela aí? Porque o Remo nos batidores está negociando com alguns jogadores, só que tem jogador meio que emperrando o negócio, dizendo, não, o cara que compra o contrato, o cara que pague tudo e tudo mais. Jogadores que já atuaram na Série C, a gente falou, um jogo, Wendel, Leonardo, Canu, Soares e Gustavo Buchecha. Buchecha, o Soares, o Buchecha que chegou com uma promessa grande, né, até de ser titular. Aí tem a lista de quem já fez dois jogos, o Ronaldinho Laranjeira, o Matheus Galdezani, o Claudinei, o Lucas Marques. O Galdezani é um jogador que está no departamento médico, não sei se o Remo vai abrir mão depois ou não do jogador, mas ele lesionado não pode sair. E aí tem uma lista um pouquinho maior de quem fez três jogos até o momento, o Remo que fez cinco jogos na competição. Então está numa média boa ali o pessoal. Temos agora então...